Feriado! Segunda-feira! Muito bom dia! 10 horas e 55 minutinhos. Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade ao vivo. Hoje, Mariana Rocha, sempre bela. Você também, meu querido. Hoje é feriado, é dia de trabalho, de diversão, porque tem muita coisa boa aqui no programa da comunidade pra você. Se liga aí, né, Bruno? Olha, você pode começar a ligar, participar aqui do nosso programa. Liga aí os telefones que estão aparecendo aqui na sua tela. Manda a sua reivindicação, o que é denúncia aí na sua comunidade. Até porque o programa hoje tá demais. Aí, sob o comando de direção de TV aqui, a Gesiel tá na agulha hoje. É, a Nilza, a nossa diretora, também tá na agulha. Vanessinha, tá todo mundo super esperto hoje aí pra trazer o melhor pra você. Tem o Jonathan também. O Jonathan, nossos câmeras aqui. Olha, gente, hoje tem uma grande atração musical. Vou fazer aí um mistériozinho, mas vocês vão adorar. Uma das maiores cantoras aqui do Amazonas, né, Bruno? Podemos dizer que é uma cantora de nível nacional e internacional. Olha aí a nossa produção aí. Dá uma olhada pra cá, Vanessinha. Olha a Nilza! Vanessinha! Alô, galera da Vanessinha aí, ó. E quero também agora, desde já, desejar o nosso parabéns aqui, né, pro nosso Cinebra Master. Tem cinegrafista fazendo aniversário hoje, Daniel, olha aí. É o Dani Balada. É o Dani Balada para os íntimos, porque ele só ouve balada. É só assim, né, só tut, tut, tut. Parabéns, a filhona tá assistindo em casa. Vai ter bolo em casa hoje, mano? Vai. Vai ter bolo. Por que tu não convida? Ele tava caladinho, a gente chegou aqui cedo hoje. Caladinho, não falou nada, eu tive que ver no Facebook. Então pega teu presente de aniversário. É o trabalho, querido. E aqui, ó, não, a gente tava vendo aqui, né, Mari? Só tem peça aqui hoje no estúdio. Ó, Natalzinho, mostra o Natal aqui, ó, Daniel. Mostra o Natal aí, ó. E o melhor, né? E o outro aqui, ó. Mais perigoso também, tempo. E ressaca o Natal. Valfrão Leão aqui também com a gente hoje. Valfrão chegou cedinho hoje, tá com a gente hoje, pra trazer muita coisa boa pra você, porque hoje é feriado 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E olha, se liga aí, que a gente tem muita coisa boa, né, Bruno? Olha, você sabe que todos os dias o Jornal em Tempo, que é todo novo e repaginado pra você, ele está nas bancas cedinho, cedinho, cedinho. Especial hoje em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Que capa linda, basta, basta de preconceito, Bruno Fonseca. Isso não combina, né? Não combina. E olha, tem tudo bonitinho pra você. E você abre, você já encontra aí os destaques do que é notícia no fim de semana, hoje e logo pela madrugada também, tem tudinho aqui, ó. Política, finanças, economia, emprego. Você que está desempregado, pega aí o Jornal em Tempo, só custa 50 centavos e você tem muitas oportunidades aí de emprego. Tem o Jornal em Tempo online também, não é, Bruno? É, você pode acessar o www.emtempo.com.br. Lá você fica por dentro do que é notícia na hora. Os repórteres, eles entram em live ao vivo e trazem pra você todos os destaques. 50 centavos, todos os dias você compra esse jornal aqui, ó, de qualidade, feito com profissionais de ponta. Jornal em Tempo. Em Tempo. É tudo. Agora. Aê. E agora a Mari vai mostrar o que a gente vai fazer aqui hoje no Agora Prêmio. Vai lá, Mari. Essa começa com coisa boa porque eu gosto é de dar prêmio. Olha aqui, importadora, três elefantes, você vai ligar pro 3307 3950 pra participar do Agora Premiado. Hoje tem maquiagem da importadora Três Elefantes. Dá um close aqui na minha maquiagem, balada, Dani, balada. Dá um close aqui que eu tô de três elefantes hoje. Olha aí, gente. Você não... Ah, é aqui, é aqui? Aqui, ó. Olha aí, ó. Né? É maquiagem da importadora Três Elefantes, meu bem. Você não vai dizer alô. Vai dizer alô, Ricardinho? Não vai dizer alô. Diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Repita. Claro que eu repito. Você não vai dizer alô. Quando a gente te ligar ao vivo aqui do Agora, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ok, ok. Opa, eu quero dar esse pitch hoje, hein, Bruno? Vamos, vamos. Quem será que vai ganhar aí? Liga, 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 liga e vem pra cá que agora a bronca é comigo. Os destaques do programa de hoje você confere a partir de agora. O que é notícia no fim de semana e também na madrugada. E olha só, foram presas nove pessoas de uma mesma família. Um adolescente de 14 anos apreendido. A prisão foi agora pela manhã durante a Operação DNA em Iranduba. A organização que é conhecida como Família Ossinha atuava em crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubos e recepidação. Daqui a pouco você confere esse destaque aqui no programa da comunidade. É, Bruno, nossas equipes estão desde as primeiras horas da manhã em Iranduba acompanhando aí essa mega operação. Na madrugada de hoje, um homem foi resgatado das ferragens de um carro depois de bater contra uma passarela na avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Você acompanha aí as imagens de mais um acidente, viu? Fred Rocha foi lá acompanhar e vai trazer todos os detalhes pra vocês daqui a pouquinho. E olha só, homem encontrado morto na Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A vítima foi torturada e teve a cabeça atingida por pedras. Os ambulantes da área suspeitam que o homem seja um vendedor de amendoim que comercializava alimentos no complexo turístico. A gente tá vendo aí as imagens. Olha só, mais um, né, que foi encontrado ali, morto ali numa área de difícil acesso, numa área de mata e a gente vai dar esse destaque também, mostrar pra você com detalhes o que aconteceu nesse local aí com esse corpo encontrado. Tem mais casos de polícia. Solta a sirene, Ricardinho, porque o corpo de um homem carbonizado é encontrado em um ramal na AM-010. Ele foi localizado em uma área de mata no ramal Água Branca 1. Tá aí, você vê as imagens. A polícia já está investigando o caso. Depois de um assalto no Veiralves, uma perseguição policial terminou com um tiroteio na Lombo da Almada, no centro aqui da capital. O bandido foi baleado na troca de tiros. Você confere como é que estão as pessoas aí, né, na verdade, a situação ali do centro da capital. Depois de tudo isso, na verdade, o policiamento já estava sendo reforçado e aconteceu aí esse fato no fim de semana, que vai ser destaque também aqui no programa da comunidade. É isso mesmo, Bruno. E olha, um jovem morreu espancado, gente, depois de se envolver em uma briga. E olha, no dia do próprio aniversário, no dia que era pra ser comemorado, ele morreu espancado, de forma violenta. A vítima se envolveu em uma discussão e morreu no hospital. O motivo do crime, pior de tudo, pode ter sido por ciúmes, um motivo banal. A gente vai mostrar essa história trágica daqui a pouquinho, ao vivo, aqui pra você. Direto da ilha Tupinabarana, em Parintins, homem é surpreendido com uma jovem de 14 anos em um motel. Acredite, segundo a polícia, adolescente é enteada desse homem e era abusada desde criança, desde os 10 anos de idade. Já pensou um negócio desse? Daqui a pouco você confere com o Tadeu de Souza, direto da ilha, direto de Parintins. Hoje tem muita coisa boa, tem música com uma das maiores cantoras aqui do Amazonas, destaque nacional e internacional. Daqui a pouquinho você vai saber quem é, né, Bruno? É, então fica ligado, porque tem mais notícia, tem prêmio, tem muita coisa boa. Vem, chega junto, porque o Agora já começou. Olha, gente, as vendas no centro de Manaus voltaram a ganhar fôlego. Que bom, né? O pessoal passou por uma crise aí, mas agora nas proximidades do fim de ano a coisa começou a melhorar, viu? Alguns lojistas dobraram os investimentos em renovação de estoque e contratação de temporários. Eu fui lá pra conferir, vamos ver? Sábado de compras, centro, movimentado como há algum tempo não se via. Bom para os lojistas, que viveram momentos ruins de crise, mas agora decidiram investir. Nesta loja, o estoque aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado. E o quadro de funcionários dobrou. As expectativas dos empresários são bem otimistas. A gente toma essa expectativa, né, que seja bem melhor do que ano passado. Pelo menos nós divertimos pra isso, né? De que o meu movimento melhore, contratamos mais pessoas do que o ano passado. Contratamos quase o dobro já do ano passado. A expectativa é que a gente contrate mais, né, do que podia primeiro. Dependendo do nosso movimento, a gente vai contratando. As principais ruas do centro permaneceram lotadas, clientes pesquisando preços e também comprando. O Daniel aproveitou o dia de folga pra comprar as roupas pras festas de fim de ano. A gente aproveita o sábado, né, pra dar uma olhada, pesquisar um pouco e aproveita comprar também, né? Aí o sábado que a gente tem livre, a gente dá uma procurada, dá uma pesquisada. E os vendedores se desdobram pra atender bem os clientes. É que quem se destaca, fica. Depois de quase dois anos desempregado, Lucas conseguiu a tão sonhada carteira de trabalho assinada. Foram quatro meses de experiência até ser efetivado no cargo de segurança. Graças a Deus aí eu consegui me efetivar aqui na loja através do meu esforço, né? Bastante tempo parado aí, como a gente sabe que a crise tá ruim, né? Mas também pros que estão começando agora a temporada também vai do esforço, né? Entendeu? Sempre tem uma chance, sempre tem uma porta aberta aqui. Tem que se esforçar um pouco, né? A Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus estima que 850 vagas de trabalho sejam oferecidas neste mês de novembro. E mais 2.050 em dezembro, quando o movimento aumenta devido ao pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Ótima reportagem, Mariana Rocha. Tem muita gente que reclama porque passa do horário de trabalho, porque ganha pouco, mas tem tanta gente desempregada, Bruno, tem tanta gente querendo uma chance. E essas pessoas que eu conversei lá no centro da cidade, a gente vê que são pessoas que estão extremamente gratas por estarem ali, por terem começado como temporários, como esse rapaz que eu entrevistei, que é o segurança de uma loja de confecções lá no centro. E hoje tá super feliz, porque ele tem família, ele tem esposa, ele tem um filho pequeno pra criar. É uma chance, como ele fala, se esforça, quer. Quem quer, consegue. São essas pessoas que devemos aplaudir, né? Exatamente. Que não tem vergonha de trabalhar. Não. Sabe o que eu costumo falar, Mariana? Não tem. Que tem emprego pra todo mundo sim. E lá, ó, não precisa nem ter experiência não. Desde o currículo lá, eles estão chamando agora os temporários pra esse fim de ano. Basta se esforçar um pouquinho, atender as pessoas bem e ir trabalhar com vontade. Porque às vezes a gente chega numa loja, o pessoal tá de cara fechada, nem te atende direito, né, Bruno? É complicado. É verdade. Então, ó, pra você que tá desempregado, para de dormir até tarde, vai atrás de emprego lá no centro da capital. E com certeza você vai encontrar. Porque vagabundo não tem TV não, hein, né, Mariana? É, com certeza. E olha só, minha gente, uma nova ligação viária deve facilitar o trânsito da zona oeste ao centro de Manaus. Olha que bacana. A obra, que está 80% concluída, vai ser entregue em maio do ano que vem. Vamos ver. A obra, orçada em 51 milhões de reais, terá pouco mais de um quilômetro de extensão e vai interligar a zona oeste ao centro de Manaus. Desde o bairro Presidente Vargas até as ruas Leonardo Malcher e Luiz Antoni. A meta é desafogar o trânsito na área. É, você vê que é uma obra grande, que começa aqui da Presidente Vargas, aqui da Matinha, do Bari, que vai até o centro da cidade da Luiz Antoni. Então, você vê que o nosso trânsito é afogado. Então, a gente vai ter escapes, vamos ter vias para que a gente desafogue mais o trânsito da cidade. Os trabalhos fazem parte do Prozamin 3, tem 60% de investimentos do BID e 40% do governo do Estado. Começaram no ano passado e devem ser finalizados em maio de 2018. Além da via, o local terá um complexo de lazer com áreas de convivência, locais para a prática de esportes, três parques, playgrounds e uma ciclovia com muretas de proteção. Além dessa ligação viária, um novo projeto para desafogar o trânsito na Avenida Torquato Tapajós também está previsto. Vai ter uma desapropriação ali no antigo Café da Joelsa, que ali vai também ser uma área que vai desafogar bem o trânsito ali, já está em projeto. Inclusive, nós já vamos entrar em campo para que a gente já execute essa obra. O trânsito é bem ruim lá nessa parte do Bariri, viu? Ali perto da ponte, normalmente fica bem parado e agora aquela parte que foi desapropriada, está aí as imagens, vai virar uma grande avenida, vai ter um complexo de lazer lá. Ah, eu fui lá também conferir aí essa obra, estava parada essa obra, viu Bruno? Começou no ano passado e agora está sendo retomada para entregar em maio do ano que vem. Vai ter um complexo de lazer e a gente espera que realmente desafogue o trânsito, porque aquela área ali é bem complicada, ali próximo do Bariri. Vai ligar o Bariri até o centro de Manaus, lá na Luiz Antônio. Vai facilitar a vida de todo mundo aqui da cidade, para quem pega esse trecho aí. E até maio do ano que vem já vai estar concluída, assim nós esperamos. 11 horas e 9 minutinhos, olha só as vítimas do tiroteio de sexta-feira na Praça da Matriz. Passam bem, todas foram atendidas e liberadas no mesmo dia. Mesmo com a segurança reforçada na área ali do centro. Mas esse destaque você confere agora, é isso Nilza? Depois do intervalo é isso, é isso mesmo. Depois do intervalo você vai conferir esse destaque aqui no programa da Comunidade. 11 e 9, nós voltamos já já.